Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão. Sejam bem-vindos aqui no canal, quem chegou agora. Gente, hoje eu trago aqui uma convidada super especial. Já tem bastante tempo que a gente ficava marcando esse encontro e não que dava certo. A gente vai conversar muito não, tá? A Lico vai ensinar aqui, na verdade, ela vai ensinar a gente a fazer peças com chaveiro, sendo de feltro. Como que é? Fala pra gente, né? Pras pessoas que estão em casa querendo saber sobre esse trabalho. Nós vamos confeccionar chaveiro. É, eu trabalho com feltro há sete anos e pra mim tá sendo um prazer estar aqui hoje no teu estúdio, gravando esse vídeo e a gente vai aprender a fazer um chaveirinho, que serve como lembrancinha, pode ser feito como lembrancinha de nascimento, né? É, isso, de nascimento mesmo. Não. Tá bom. É, lembrancinha de nascimento, chá de bebê, né? Até aniversário, né? Isso. Então é uma peça muito versátil, dá pra fazer e vender bastante. Então é isso, se quiser lucrar, né, com suas peças, é super fácil de fazer, né? Sim, hoje a gente vai aprender a fazer a versão do menino. Aqui tem a menina e a gente vai fazer o meninozinho agora. Hum, legal. Então vamos começar aí o passo a passo. Então acompanha aí. Como é que é primeiro? É, faz assim, tem o molde, né? O molde vai estar sendo disponibilizado na tua página. Isso. E aí é só recortar o molde, corta as pecinhas e aí só passar para o feltro. Depois de recortar, passa para o feltro. Vamos começar com a parte da cabeça. Coloca aqui no feltro, você vem com a canetinha mesmo que você te tem em casa. Aí só corta uma vez essa daqui. Esse aqui uma vez. E esse outro aqui? Esse aqui duas vezes. Você dobrou o tecido, passou. Porque a parte da cabeça tem que ser duas vezes. Assim. Aí na parte do cabelo, só uma vez. Aí uma vez também, a parte de trás da cabeça. Prendi as duas partes e agora eu vou recortar. Depois que posicionar a peça no feltro, que estiver toda posicionada, vamos colocar um pedacinho de fita que vai ser o nosso chaveirinho, para colocar no chaveiro. Assim, assim, tá? Aí a gente vem aqui com a cola, passa um pouquinho de cola aqui, ó, passa um pouquinho. Nesse segundo aqui? É, na parte de baixo. Aí colocou aqui, coloca a fitinha, bem direitinho, para ela não ficar topa. Uhum. Próxima onda a outra. Aí a gente vem com esse pedacinho de feltro, para dar uma coladinha aqui, mais embaixo. Para poder não colar a peça na outra aqui. Só para evitar. Tá bom aí? É, tá bom. Aí agora a gente vai começar a casear. Bota o alfinete para segurar as duas peças. A gente vai começar caseando a parte do rosto. Pociona o dedão aqui, ó, para segurar, se não está bom. Aí puxa. E puxa. Ao final, esconde o nozinho, que ele não pode aparecer. Botei lá para dentro da peça. Levanta aqui um pouquinho essa parte de baixo. E aí você vai enfiar agora a agulha aqui, pegando o do lado, ó. Até os pés. Bem que vai ser um pouco o furo, né? Sim, vai sair bem no outro furo, de preferência. Quando fizer o nó, que for puxar, não puxar muito. Porque se puxar muito, ele vai ficar muito apertado e aí danifica a peça, fica feia. Aqui no final, como eu vou finalizar aqui esse ponto caseado com essa cor, a gente dá de novo as duas voltinhas na agulha, puxa bem para fechar. Aí você enfia a agulha de baixo para cima e joga para frente e puxa. E depois é só cortar no local. Que aqui agora a gente vai fazer a parte do cabelo. Ó, de baixo para cima. A distância. Aí a distância, você procura fazer um padrãozinho da distância. Assim, pertinho é melhor. Deixa um espaço que dê para entrar um dedo ou uma canetinha para empurrar o plumante. E aí a gente começa a encher. Pega a fibra siliconada e vai colocando com cuidado na peça, espalhando bem o enchimento. Depois que estiver cheio, você segura aqui as duas, as quatro partezinhas, ó, colocando igual aqui, ó, a partezinha do cabelo e aí a gente vai fechar. Para finalizar, a mesma coisa. Coloca aqui o pontinho, dá as duas voltinhas e puxa. Vou dar mais um nozinho aqui. Joga a agulha lá para dentro, puxa. Aqui vamos finalizar com um olhinho, para mostrar melhor, né, para as pessoas. Olha só, esses olhinhos aqui tem de várias cores. Aqui. Várias cores, né, bem legal. O embalagem dessa é bem baratinho, né? É, é bem em conta. Bem em conta. E você encontra em armarinho, lojas que vendem materiais de artesanato. É bem fácil. Então nós vamos usar ele. Porque tem as duas opções, né, de fazer... Pode fazer bordado. Olha só o bordadinho. E colocar os olhinhos. Nós optamos pelos olhinhos porque vai ser mais rápido aqui. Também fica muito lindo. Ele vem com adesivo, ele já tem um adesivo. Mas no feltro ele não segura bem. Então a gente vai usar uma cola para ajudar a fixar o olhinho. E a cola que você está usando? É a T6000 da Tecbond. Amo essa cola. Perfeito. Aí a gente vai fazer a bochechinha. Ah, sim, a bochechinha. Para fazer a bochechinha, eu uso a tinta de tecido da Acrylex. Deixa eu mostrar aqui. A rodinha. Olha, tinta de tecido da Acrylex. E esse daqui é o rosa... Rosa chá. Rosa chá. É isso. Por isso meu dedo, eu gosto de ficar com o dedo muito. Por isso meu dedo, eu tiro o excesso aqui no paninho, no feltro. E aí eu vou dando umas batidinhas aqui, ó. Na bochechinha. Para fazer o rosadinho da bochecha, ó. E finalizamos aqui essa produção. Me digam aqui o que vocês acharam, tá bom? Eu amei aqui o meu. No meio do processo, eu senti uma dificuldade para poder fazer o ponto. Tudo bem certinho. Eu percebi que o feltro tem isso, né? Ele quer que faça essas peças. Tem que ficar bem certinho. Um acabamento excelente, né? Porque assim também seu cliente, ele vai gostar muito e vai observar. Todo acabamento é bem-vindo, né? Sim, sim, claro. Tem que saber de ponto, né? Tem que fazer o ponto caseado. Mas para quem está aprendendo, você foi bem. Ó, excelente. Eu amei mesmo esse resultado. Tem talento, dá para fazer uma espécie de feltro. Fui aprovada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu também vou falar para vocês. Depois que assistirem esse vídeo, né? Está acabando. Vai lá no canal dela para poder ver os trabalhos que ela faz. Que são belíssimos. Qual é o canal? Eu que imaginava. Está... Caiu a minha cabeça, né? Está aqui embaixo na descrição do vídeo. O link que você pode lá também. Vou deixar o Instagram dela. Segue ela. Que é uma professora maravilhosa. Ainda bem que é daqui da minha cidade, né? Então, assim, é maravilhoso poder ter um contato com pessoas como ela. Que tem muitas informações. E que nos ensina a fazer essas produções. Podemos lucrar, vender. Se você está ruim de grana, pega essa dica. Compra o feltro, que não é caro, né? Não é tão caro assim. E aí, alinha a agulha e manda ver. Depois compra os olhinhos, que eu achei muito fofo esses olhinhos nos detalhes. Dá para fazer também o olhinho bordado. Que aí já evita uma despesa. É isso mesmo. Então, eu vou marcar para ela trazer aqui o bordado, né? E aí, a próxima aula, ela vai nos ensinar, quem não sabe, a fazer esses olhinhos bordados. Porque eu não sei. Me segue lá no Instagram também. E aí, o molde... E o molde a gente vai estar disponibilizando através das nossas redes sociais no Instagram, mais precisamente, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Nascira Brandão. Hoje, aqui no ateliê... Ateliê não. É uma moleca. Olá, gente. Tudo bem? Eu sou a Nascira Brandão. Sejam bem-vindos aqui no canal, quem chegou agora. Gente, hoje eu trago aqui uma convidada super especial, que é a Michellane. E ela é uma pessoa... Alô, errada. Michellane. Michellane. Vou só gravar a parte. Michellane.